Todas essas decisões, todas as condenações, todos os atos, todas as atitudes, todas as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes serão anuladas. Todas, todas as decisões. Mais anos, mais dia, menos dia, isso não importa. O tempo histórico é curto. É muito na nossa vida. É claro que suportar isso aí é uma coisa dificílima. Temos de combater o tempo todo. Mas o tempo histórico é curto. Daqui, olha, cinco anos não tem mais nada disso. Ninguém condenado. Porque, meu Deus do céu, tiraram o Lula da cadeia alegando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Aquela troca de mensagens entre o Sérgio Moro e os procuradores, aos meus olhos, mostra com total nitidez um grupo de homens da lei ansiosos por prender uma quadrilha. Que agia deixando rastros infinitos, cheio de provas. Só. Bom, você está vendo aí o comentário do nosso querido Augusto Nunes? Mas eu quero trazer para você aqui também, nesta mesma informação, agora o Geraldo Alckmin. O que o Augusto está falando é tão sério, gente, que o Alckmin, perdendo aí a sua sobriedade, o Alckmin que é uma espécie de um equilíbrio, Nessa balança de devaneios dessa turma da esquerda, o Geraldo Alckmin está dizendo que o G. Dias é o único que até agora disse claramente que o general do Barba fez o certo. O vice-presidente comentou a decisão do G. Dias de pedir demissão. Está, por incrível que pareça, está um pouco mais equilibrado nas emoções do que a Glaze, do que o Lidenberg faria, que já estão completamente desorientados. O Barba, que parece que essa noite não dormiu, por conta do depoimento do general na Polícia Federal, que disse que não estava na reunião do Dino. Na reunião em que o Dino supostamente omitiu as informações que foram passadas ao GSI, ou seja, os profissionais do GSI fizeram o correto, fizeram o certo. Avisaram o G. Dias, que por sua vez avisa Flávio Dino. Flávio Dino avisa o Barba! E se o Geraldo Alckmin entrar nesse devaneio, não sobra para ele presidência da República? Ou vocês acham que o Barba vai suportar muito tempo? Ou vocês não acreditam que o Geraldo Alckmin possa assumir a presidência da República por conta de tamanha lambança que tem feito a Petelândia nesses tempos? É sobre isso que nós vamos falar. Está aí o Xandão, o Xandão que por incrível que pareça partiu para cima do general. Está falando até em questão de omissão. E se ele aplicar a máxima que ele aplicou no Torres, por exemplo, vai dar cadeia para o general. Vai sobrar para o Barba e a presidência da República, olha a carinha do Geraldo Alckmin, a presidência da República pode cair no colo desse homem aqui. Será, Rodrigo, que é muito exagero falar disso tudo? Eu acho que não. O vice-presidente avaliou a situação do envolvimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Gonçalves Dias, e os atos ocorridos do ato de janeiro. De acordo com Alckmin, o general fez o correto quando foi pedir a demissão. O vice-presidente foi questionado pelos jornalistas na entrada do Palácio do Planalto, o que ele pensa de tudo isso, e ele explicou que naquele momento estava com dificuldade de comando. Enfim, vamos aguardar, disse brevemente Geraldo, antes de entrar no palácio. O pedido de demissão de Gonçalves Dias que ocorreu no dia de 19, o dia que foram divulgadas as imagens que mostram o ex-ministro dentro do Palácio do Planalto durante os atos de vandalismo na sede dos três poderes. O general do comando, desde o dia primeiro, era tido como um militar próximo demais ao Barba, nem tanto ao Geraldo Alckmin, mas um homem imediato ao presidente, ou seja, será impossível aos olhos do Geraldo Alckmin de sustentar isso daí. E a carinha dele aí, esse cara é inteligente, esse aí de bobo é só a cara e o jeitão de andar. Ele sabia, e ele sabe que com todo esse rancor no coração, com esse poder todo da caneta na mão, uma hora o Barba ia fazer lambança. Eu continuo aqui com você, e eu já quero a sua opinião, se você acredita que o Xandão vai tratar o general de maneira que ele tem tratado aí a turma que tá presa, a galera que tá na papuda, que tá na colmeia, os tios e tias do Zap, né? O Anderson Torres, o próprio Bolsonaro que for obrigado a dar depoimento na Polícia Federal por conta disso, ou não, vai passar a mão na careca? Comenta pra mim aqui e a gente volta, inclusive trazendo mais um trechinho da fala do Augusto Nunes, que vai te deixar de cabelo em pé. Vamos lá. Por diversas vezes eu me lembro de quando eu ficava me perguntando se eu tivesse apenas uma oportunidade pra poder sair dessa CLT, deixar de ser empregado, porque o coisa tenebrosa é você trabalhar em um lugar que você não é reconhecido, não é? Dedica lá 8, 10, 12 horas por dia e no final do mês o salário, ó, como diria o humorista. E não adianta ficar falando mal do patrão, não. A oportunidade, quando ela aparece, você tem que aproveitar. No primeiro link da descrição aqui, eu estou convidando você pra trabalhar comigo, é isso mesmo. Eu vou apresentar pra você uma oportunidade de trabalho, não é moleza não, hein? Só se você é disposto ao trabalho ou conhece alguém, você tá vendo, tá se esforçando tanto, parece que não vai, manda esse vídeo pra essa pessoa, pra ela vir conhecer essa ideia, trabalhar. Você fazer uma renda entre 2 e 7 mil reais por mês trabalhando, dedicando algumas horas do seu dia. Não precisa parar o que você tá fazendo, depois você vê se compensa continuar na CLT ou continuar investindo tempo em um trabalho ao qual quanto mais você aprende, quanto mais você se dedica, mais você ganha. Primeiro link aqui da descrição, não perca tempo. Corre lá. Agora, a gente vê um inquérito aberto por conta própria. O juiz, por quem também é a vítima. O Ministério Público fazendo um papel de sabujo. Agora, né, já denunciando quem já está preso. Quem já está preso. Porque, de novo, foi atropelado o sistema acusatório brasileiro. Um inquérito só pode ser... Ele é desencadeado pelo Ministério Público. Tá aqui a Fabi pra me corrigir, se eu errar. Ou pela polícia, em alguns casos. Polícia Federal. Só o Supremo pode abrir inquérito se ocorrer algum crime nas dependências do Supremo. Não adianta essa ginástica semântica que eles fazem, porque é na dependência, é dependência. É isso aqui, ó. Aqui são as dependências da Revista Oeste. Fora daqui, é outro lugar. Não, inventa-se o crime em qualquer lugar do mundo, acontece nas dependências do Supremo. A prisão, em flagrante e perpétuo. Se tem um vídeo que pode servir como prova de acusação, você pode ser preso imediatamente por causa disso aí. A Constituição é estuprada diariamente. Não vai valer nada disso. Existe um homem indultado pelo Presidente da República na cadeia. Ex-deputado. O Brasil tem presos políticos, exilados políticos. Essa multidão presa sem prova, sem julgamento. Julgada em lotes como um gado. Isso tudo vai ser anulado. Agora vem esse pessoal falar de Sérgio Moro ou de pessoas que são acusadas. Meu Deus do céu. Pois se a vítima, hoje no Brasil, sendo ministro do Supremo, abre um inquérito e condena todo mundo, os seus carrascos, bota aspas nisso, tudo mais é permitido. E nem assim pode-se argumentar que isso que vão fazer é ilegal. Ele não sabe do que é acusado. Os advogados não têm acesso aos autos. Ninguém sabe do que é acusado. Então, para com isso. Isso sim é suspeição. Isso sim é juiz vingativo. Mais que parcial. E é isso que precisa acabar. Sérgio Moro ou de Deus. E é isso que precisa acabar com a sua vida. Obrigado.